O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica atua no desenvolvimento e na melhoria de processos e produtos, no apoio à otimização do processo produtivo e na certificação de produtos, além de contar com atividades educacionais. O Instituto possui profissionais qualificados, infraestrutura e equipamentos modernos com capacidade para atender às diversas demandas e atuar como indutor da tecnologia na indústria brasileira. O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica atende demanda dos setores metalmecânico, automotivo, eletroeletrônico, construção civil, alimentos, plástico, energia e metalurgia. E suas principais atividades são pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e processo, consultoria em processo produtivo, consultoria para atendimento de legislações, normas e regulamentos técnicos, bem como certificação de produtos. Soluções em eletrônica. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos, sistemas eletrônicos e embarcados. Oficina multiuso. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam atividades de montagem e melhoria em produtos, máquinas, equipamentos e sistemas automatizados. Laboratório de eficiência energética e gerenciamento de ativos. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam atividades de desenvolvimento de planos de manutenção preventiva e preditiva e também diagnósticos e soluções para redução de custos com energia. Laboratório de Engenharia de Produção. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam diversas atividades de melhoria de processos produtivos, como adequação de layout, mapeamento de fluxo de valor, implantação de automação através de dispositivos e equipamentos, bem como soluções aplicadas à utilização de ferramentas Lean Manufacturing e manufatura digital, simulação computacional, visando sempre a redução de desperdícios e o aumento da produtividade da indústria. Laboratório de Automação Industrial. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam atividades de projeto e desenvolvimento de produtos, máquinas, equipamentos e sistemas automatizados. Certificação de produtos. Neste espaço, os técnicos do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica realizam atividades de certificação de produtos. O Instituto conta com a estrutura de um organismo de certificação com produtos acreditados pelo Inmetro e que realiza atividades de certificação compulsória com base em regulamentos do Inmetro e voluntária. Conta com equipe própria de auditores e especialistas qualificados e acesso a normas regulamentadoras. O Instituto conta com equipe preparada para estudar a necessidade de atuação em novos escopos, podendo a qualquer momento solicitar novas acreditações compulsórias, além de orientar as empresas sob o processo para a obtenção da certificação de seus produtos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto